Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa do Jornal Seminário. Hoje assiste a informação importante com a BAH, Presidente da República, o russo FFDTL, que utiliza o orçamento do contorno recentemente do programa. No mós, kerala senana Guzmau, já tetei níalá ozona valentil. Tirmai, e te acompanhe a mútu. Partido Congreso Nacional Reconstrução Timorense, a sorumalu o Presidente da República, que discutiu com a BAH Kalendario Eleção Parlamentar na Rionrua Ruanul Resintolo. Presidente da República, José Ramo Zorta, já sexta-feira, simuliderança da Cidade do Partido CNRT, que discutiu com a BAH Kalendario Eleção Parlamentar na Rionrua Ruanul Resintolo. Presidente do Partido CNRT, que era a senana Guzmau, já tetei, CNRT, que estrutura da Comissão Política Nacional, cumpri decisão com a BAH Kalendario Eleção Parlamentar, que discutiu com a BAH Proseso Eleção Jeral. Bem, caro que eu vou ser atendido, que é o Presidente do Calendario Eleção da audiência, para o Partido Cira, com a instituição de CERCELUC, que é o Partido... Partido Cira? Ah, o CNRT. Ah, o CNRT. Vai, vai, vai. Da que tu a zona, e da Lua, vou acender o outro. Partido CNRT, e o Partido CNRT, e a minha estrutura, estrutura máxima, e a Partido Lara, com a Comissão Política Nacional, não é bem? A mim, mais outro. Mais outro, hoje, representa o Partido... Mas, o que eu vou ser atendido, o calendário de audiência, para os partidos, ou instituições de CERCELUC, quando vai dar tanto marcar... Marcar? Eleção. Eleção. Ele que do é. Ele que do é. Eleção parlamentar. Ele que do é. E, a maio, ciclo eleitoral, e, a maio, de 2023, tem ra-lo. Eleção. Amazrona, Imei Moffossai, Jornais, Bersanerutu, membros do Governo Balão, Colia Coa Nubá, ahm... Setembro, Belo Ito Né, Belo Ito Nubá, nem Mac Fear, a minha mãe, o dia, o dia, da Comissão Política Nacional do Partido União, a minha discussão e a minha sede, dia 1, dia 2, hoje eu falei que a minha sede é uma razão, a do time, a minha sede tem que diga-lhe no Sá, e bem, a minha sede, a minha razão vai atuar a dia também, e a Constituição de mandato 5 anos, mandato 5 anos. Tava de nem a cam, Presidente Rona de Aminia Opinião, mas eu não sei o que agora, e tem a gente, Presidente, ato bem-vindo-meu, agora. Obrigado, Barak. Senana Gusmão explica, Partido Senerte se ilha hal o coligação do Partido Seluc, tamba lá que acontece, então, erro não é que acontece, e já tinha em Riura San Resimual do Liubá. Há coligação antes, não é ruída, não é que a minha cometa, e é 2018. Coligação pré-eleitoral, não é que se também tem a luta. Eleção tem, tem a ver a boca, também, de forma a governo, tem que ser vice-primeira, ministra, você não é muito complicado, tem de vez, e da pele, não é? Não é, senhora, tem, aprende onde não é, e os rássicos. Da Daune, Presidente da República, saíram a opinião do Partido Político Jouto, não é que tem assento e o Parlamento Nacional, afuam pelo decreto calendário da eleição parlamentar e a tempo BCI. João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes, ZMN. Presidente da República, russo FFDTL, ato utiliza o orçamento Toconton Lurresim-Tolurresim, tu ir programa. Valentil Força Defesa Timor-Leste FFDTL, comemorar aniversário transformação, se Valentil vai FFDTL. Badal Aruano Resenrua e a Quartel General FFDTL, fatuada dele, quinta-feira, semana-nei, Presidente da República, José Ramzorta, russo FFDTL, ato utiliza o orçamento e ato utiliza o programa que desenvolveu FFDTL com forças armadas que são profissionais. Procura e Estado de Direito. Tina Idaner, 2023, FDTL e Orçamento 33.022.385. Pai, só a tu executa orçamento Idaner, orçamento e executa tu is programa A espera que continue investe e a reorganização e profissionalização do FDTL busca qualidade de aclutado, qualidade de aclutado do que quantidade, menos de um do que para aclutado. Seja o Estado Mayor General FDTL, Tenente General Falu Ratelec, que sumembro FDTL, servicio na fatin ou lealidade para o povo no Estado. A diversidade que desafio, a do ponto NPD, o atemarane, físico na convicção moral, onde defende o povo ou a pátria. A iniciativa para proteger a nação e o povo toma, cuiri e tenei a tibit o pera. Respeito, mantenha o povo de amor e liberdade. A sempre pau, carreta a intimidação, não está tendo com o PMTA e defende se não é o custo de sacrifício tomar. E a comoração de Nangidane, instituição FFDTL, a la promoção no entrega bastão comando, a reforma do Naintolo, a necessidade do Estado Mayor General FFDTL, Major General Tauru Matanruat, Brigadeiro General FFDTL, Filmino da Peção de Jesus, e o Estado Mayor General FFDTL, Tenente General Tito da Costa Cristóvão, Lerian Antimor, no mós, a membro FFDTL na Ingruano Ressengida. João Carlos, Marito da Costa, GMN. Ministro de Administração Estatal, receita a informação para a construção humana roma para o povo e a suco Serlau. Ministro de Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, receita a informação para a autoridade local de suco Serlau, município de Loteng, em Berateten, o PNDES para a construção humana roma para o povo, que beneficia a bandeira de CNRT. O governo está a construção humana roma para o povo e o partido, mas o povo está a condição vulnerável. Não, não dá pra fazer a comunidade beneficiar, mas o povo está a defaçamento humana, não é direto. Mas o povo faz definição deоды, o PNDES faz, Portanto, ele vai ceder a actos ser равно, que é o apontado Lших em operação. Agora, o PNDES the Sou�, o PNDES é o positional trabalho, o PNDES самém refletir à CNRT envisando. e isso foi uma instrução da Secretaria do Técnico do PNDES, porque a gente tem a informação que a comunidade beneficiara é difícil. A gente tem a informação que a gente continua a falar. A gente tem a informação que a gente não pode, não é salva, não é informação que a gente tem. Além de a Secretaria Executiva do PNDES, Claudinha Soares Pinto, e a gente tem que aproveitar a bandeira e a gente tem que fazer, também parte da Secretaria do Técnico do PNDES-RASIC, foi de decisão que a gente tem que aproveitar a construção de uma referência ou deixar a investigação caso irregularidade, mas que acontece. A gente tem que fazer isso, no município de Lautebrásic, mas que a gente tem que beneficiar, a gente tem que fazer isso, no município de Lautebrásica do PNDES-RASIC, mas que a gente tem que ver a situação de uma mentalidade, e a gente tem que aproveitar, depois a gente tem que sair com a bandeira, e a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que ter a atividade de uma na Roma para a povo, e a gente tem que ter a comunidade para a gente beneficiar. Agora, a gente tem que ter a situação de uma na Roma, agora que acontece, e a gente tem que ter a comunidade para a gente acesso a atividade de uma na Roma. Então, a gente tem que ter a comitemento, que a gente tem que continuar a implementar, e caso a gente, como acontece, então, a parte da Secretaria do Técnico do PNDES-RASIC, foi de decisão para a gente, pendente de provisorio, depois a gente tem que ter a prática de uma investigação, caso a gente acontece, Irregularidade não acontece. O Parlamento Nacional, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, a belha politiza a bolsa de mérito para estudantes, não é antes de que a melhor classificação. Também durante a melhor classificação, a inclina a bolsa de mérito, mas também está falando durante a melhor classificação. O Parlamento Nacional, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto 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 e Juventude no Desporto. O Ministério é competente para ter atenção para o que é a gente. E a fatiga é a deputada bancada junto António Verde Al-Hateten, Comissão JG, trata assunto educação em parlamento nacional, se tumba município Pusira, o dejalo identificação, mas durante a meia identificado. Nune deputado Bankada Fretilin, Gabriel Alves, que suba governo, tem que redidia que lista estudante Sirenian na melhor clasificação. A besta de tecnologia compra-se em um 해, minha voz é muito diferente. Muita informação é que o diretor municipal me envia que o coordenador de escola se envia a troca-se em uma nova clara. A preocupação seria se da resposta ao seu representante do governo tamba a marca presença e a plenária. Antes, o Ministério da Educação e da Juventude no Desporto identifica uma estudante reúne tolerância e também tem a lista melhor classificação e também tem o prêmio Bolsa-Mérito e também tem o prêmio Bolsa-Mérito. Equipo Cobertura, GEMEN. Ministro Francisco Zerónimo Neuan presta a declaração IHACAC. Ministro, Assuntos Parlamentares no Comunicação Social Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo Neuan Mane o Inicial AEJ quarta semana, presta a declaração e a Comissão Anticorrupção relaciona o caso instalação set-top box RTTL-EP. Tua informação de BGMN acessa CAC notifica o número no 00 idaneng-ruanuloresengida.k.tl Apoio investiga, banheira GEMEN tenta a confirmação mas também sá sim o correio do comentário. Antes de que a constituyona Francisco Zerónimo no dar-se a a-guida o caso do projeto de instalação set-top box RTTL-EP também só o equipamento de instalação set-top box o Ossambot, mas bem equipamento refere a utiliza o delor e prejuízo do Estado o Ossambot com rito recém. Emerenciana Martins, Tito Silva, Giamen. O Parlamento Nacional questiona o serviço de autoridade judiciário, também se dá a pronúncia e a informação da família com o processo de investigação do padre José Casimiro Brites, Nematê. O deputado Sira e o Parlamento Nacional lamenta o serviço do Ministério Público, que o família com o processo de autópsia, Nematê. A família do mestre, Nematê, 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 Nematê. Então, agora, não é o que é. O Governo falou sobre a explicação do Estado do Estado. Autópsia do Estado, investigação do Estado, mas mesmo que na realidade, o pessoal tem resultado do Estado. O governo, a família externa, explica que matem, causa saída. Tem que explicar o resultado de autopsia. Segunda, saída, deputado Domingos Kualia Conabá, o processo para causar um sacerdote habitu matem. Há uma ordem do judiciário, que é o serviço de saúde, que é o serviço de saúde, e que é o serviço de saúde. A família, a família externa, a mensagem de saúde. A deputado Domingos, a família externa, a democracia, a família externa, a responsabilidade, a serviço adequado. A família externa, a família externa, nós moramos na Beneficio da Casa, que não falamos. Quando a família externa, a cidadania, a família externa, da minha família externa. A família externa, o porquê AND acabam em seizedão. A família externa, a Jane Arbelique defende e que não se tornam muito tempo no Tribunal de Arruca, se torna a se abrir. O líder nacional que irá lá Sã-Nanus Mãung se torna a aldeia de Kusikraik, a suga de Kura, o posto administrativo Cristo Rei se torna a solidariedade no povo que irá e não se torna a se abrirá na decisão do Tribunal. A CIDADE NO BRASIL 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 antes de sua excelência deslocar para Canberra, para a Austrália. Então, acordamos, quando há 20 milhões de dólares grandes, nós estamos em Austrália nessa doação ainda para a sua apoia. Então, o programa de Bolsa da Mãe e Geração Fundo incluímos PNDES e também os trabalhadores sazonais. Então, no Inan Isirua, milhão rito para o Programa Nacional Desenvolvimento Sul com a PNDES, no milhão Ida Resim, para o Programa Capacitação com a Formação com o Trabalhador Timor-Oansira, MOLOG com o Serviço e a Austrália. E ao fulano maio, Tinerigua, Rua Nulo Resimida, Governo Australemos apoia o milhão Rua Nulo para o Governo Timor-Leste, o objetivo é atutir um governo, raça e resiliência à comunidade na recuperação da economia, relaciona o impacto do Covid-19 e afeta-mos o Timor-Leste. Agustin da Costa, Jemen. Japão é um acordo com o governo do Haruka Timor-Oansira com o serviço do Japão. Já foi um encontro com o presidente do Parlamento Nacional, embaixador de Japão, com a prontidão do governo Japão, e o trabalhador do Timor-Oansira com a decisão do governo do Timor-Leste. Nós estamos conduzindo um monte de projetos de raça e projeção. Nós estamos conduzindo um intercâmbio EMA e EMA entre membros do Parlamento e nós estamos conduzindo um intercâmbio EMA entre o Japão e o Timor-Leste. Nós esperamos que, até o tempo de acordo, nós estamos realizando o programa, e nós estamos fazendo o jovem do Timor-Oansira, nós estamos fazendo o estágio do Japão. Além de ser o serviço de salário, nós estamos fazendo conhecimento e matem-se com a tecnologia do Japão. e nós estamos fazendo o trabalho do Timor-Leste, e nós estamos fazendo o trabalho do Timor-Leste. E nós estamos fazendo o programa. Este é um exemplo de como nós gostaríamos de fortalecer as pessoas para a relação. Ter plano e a etapa primeiro se arruca Timor-Oansira em Lima atua o serviço e a área de agricultura. Dulce da Costa, Jame dos Santos, Jemen. Centro Saúde Becora enfrenta problema Bemos durante Tinambarac, Nyalaran. Sefe Centro Saúde Becora Adelina Pinto Hateten, quase Tinambarac ouna Bemos e a Centro Saúde refera-la suficiente. Dificulta pessoal saudisira, halo atendimento para pacientes sira, liu-liu bafate em público, hanessan emergência na maternidade. E a Centro Saúde Becora, Jemen. A Comandade, dificulta até mesmo atender para a Comandade, não é bem-me, sem rua, mora só tudo, não é bem. A mesma pessoa saudis, dificulta, também piquete 24 horas, não é bem-me, 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 não é bem-me. Preocupação não é parte do centro Saúde Rássica que atua o na proposta do Ministério Relevante, mas é tudo ora se dá o que a resposta do problema não é. A Liga Bemos, problema não é, atua o município dele, e o Ministério da Saúde e o presidente da autoridade, nós temos que ter problemas, mas o Cleurona, lá hoje, foi em Nassá, e o Cleurona, encontro nível alto, nós temos que ter, e eu mesmo, a proposta, nós temos que ter, mas o serviço, para a nação, nós temos que responder, positivamente até agora. Durante o Centro de Saúde da Becora, foi atendimento para pacientes dos postos de saúde Lima. Neste posto de saúde era, dar-lheu para liberar a ilog, no Cadabunac, o total profissional de saúde permanente atos ideológicos, contratado para o internato Tolonulo Resinen, no Inspetor Sanitário na Invalu. Equipo Cobertura, GEMEN Comunidade Aleia Becucicrai, triste também conhecida, mas a sua seriedade resolveu o povo que tinha preocupação. A habitante de Zelo Batu Tristi, Tama Tinang Baracona, Comunidade Aleia Becucicrai, classe Subemós. Zelo Batu Hactuir, durante a comunidade continua a se sentir, mas a sua seriedade ou a sua seriedade ou a sua seriedade. Mas a sua seriedade, mas a sua seriedade, mas a sua seriedade, mas a sua seriedade, mas a sua seriedade. Mas a sua seriedade, mas a sua seriedade. A inicia, até agora, é bem-mah. A polisão, a parte de Cristo, é difícil ver. É difícil ver. É difícil ver. O local é a maioria das pessoas, mas a sua seriedade orada. A partir do local, mas a sua seriedade, mas a sua seriedade. Os homens acogedom não mandaram as pessoas, os homens foram católicos, mas a saída do bãozinho. Então, os homens terríveis eram tão falsas. Para as pessoas não me guiaram. Para as pessoas não tinham bons homens. Neveria. Agora, as pessoas não têm nada a fazer. Para as pessoas que já estão abertas do báculo, quando eles estavam ao báculo do báculo, quando eles se deram da báculo, eles estavam a báculo. Depois, quando derrubou, contou a história dela. A história dela não é, ela não é, ela não é. Ela não é, ela não é, ela não é, ela não é. Chefe Aldeia Beko Sikraik, Alicia Muni, Samaral Hateten, durante a semana que a semana encontrou a entidade da Btlp, mas agora ela é a solução. Sim, quando está bem, eu encontrei o Btl, eu encontrei o ministro Btl, eu encontrei o Btl, eu encontrei o Btl, mas o Btlp, nós temos os seus filhos com seus filhos, e então, a gente recebe o Btl. O que ficou assim? Depois deins, nós vamos ver o Btl, maspor que toda o Btlp família já morreu. quando a gente morreu, nós falamos de Btl, mas o Btlp wasia com quem derrubou. Mas as pessoas têm queudir o Btlp, Eu acho que os Btlp, as pessoas tinham que conditioning, eles tiverem as coisas do Cm. Eles ganham as안� a ordem o Btl, mas a gente quer a Btl, e aí aí o e aí o o o o o o o a gente tem que ter um gato muito baixo e a gente tem que ter um gato e a gente tem que ter um gato e a gente tem que ter um pulso para o que tudo isso. Se a gente tem um pulso, a gente tem um sentimento e não tem um gato. Se a gente tem um gato, a gente tem um sentimento muito e tem um gato. Se vi aldeanemos, o sábado é o Btlp, é o nome de Alha Balejalo Promesadeit, Também há dílido a comunidade da Acesse da BEMOS na município Sira. Há dílido a comunidade Sira continuar a lerik da BEMOS com a BBTLEP e serviço da Dung Máximo que atendem a comunidade Sira na BEMAC-PERSIJA da BEMOS. Total, uma vez, há a aldeia de Kusikraik, suku becora, há muito. Atos isso. Clementino Maya, ZMN. Escolha em Sino Basico Filiar Taur Matanruat, menos Profesor não falta BEMOS. Prof. Silveiro Brito Jateta, na Escola de Ensino Basico Filiar Taur Matanruat, e atinane, ataca a sala-ruat, também menos Profesor, rodeia lá o processo de aprendizagem e enfrenta mais problema BEMOS. Eu ataca a louca, mas o professor leia, bloqueia lá, mas saíra. Então, eu ataca-te. Eu ataca-te na sala-ruat, então o professor leia, ataca-te. Eu ataca-te. O resultado é que eu ataca-te. Eu ataca-te na rua e tem que só saber. Eu ataca-te na rua e tem que ler a contribuição ainda na manhã. Contribuição ainda na manhã é importante, mas tem que ler a reunião. Reunião, não é uma boa decisão, em cada forma de uma polícia. A escola ensina o básico filial Taur Matanruat, que já tinha encontrado o processo de aprendizagem, não é uma sala nem, mas a sala ainda acumula alunos, não é uma pessoa nula. Mas a sala ainda funciona, relaciona com o professor menos. O estudante, se a sala-ruat não é uma pessoa, faz rica sobre a sala ainda, não é ativo. A situação não é algo, cada sala ainda acumula estudante, não é uma pessoa nula. A escola não é uma pessoa nula, 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 não é uma pessoa nula. Ele é do hotel, em dia de dia. Comunidade Iasuculhane Oriental, durante o tempo de ter uma reunião, só sabemos que a necessidade de uma reunião. Se a sala de aldeia Valle de Lahane, Germán de Arouzo Magnum Hattete, autoridade local, preocupa também a comunidade de Barak, que se dá o acesso à Bemos, mas que não é uma proposta para o município dele, onde instala Bemos, mas todas as respostas. O primeiro governo até agora, sempre tem inconsistência política, para a área principal de Bemos. Então, a sala de aldeia Valle de Lahane, é uma área oriental. Comunidade Iasuculhane, mandado de 2017 até a presente data, comunidade sempre a Leriba Bemos. Agora, em 2017, eu me lembro de um subcargo, com a área de Valle de Lahane, problemas sociais, que eles não sejam básicos, com a Leriba Bemos, isso sempre questiona, preocupa, também exigência da comunidade, e eles não sejam preocupados, com a Leriba Bemos. Comunidade sempre em frente, tem tempo de valor, não nos ajuda. Preocupação comunidade, é um auxílio-meu, é um auxílio serviço água sanimento, são, agora muda, tem tempo de valor, com a Leriba BEM, preocupação, quando eu morro, sejam me visita, e lhe cale o muda, sejam me casalas. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons, que não seja necessário para a cidade de Mons. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons. A comunidade Antonio Suárez preocupa durante a cidade de Mons. Delegado Aldeia Vale de Lahane, Adalberto Suárez, o governo se cria a gestão dia no tempo de controle máximo para Mons a comunidade síria para a cidade de Mons. A comunidade é muito gestão. A comunidade é muito gestão. Nós somos todos os líderes comunitários. Nós somos de Mons. Nós somos de Mons. Mas nós temos gestão. Nós somos de gestão. Agora, nós somos de gestão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL